A CIDADE NO BRASIL Leções do Santuário, Verdade Presente Este aqui é mais um dos objetos sagrados do santuário. Tem o castiçal de sete velas, a arca da aliança, pois este é o turíbulo dourado, também conhecido como incensário. A ministração do incenso diariamente no santuário era função de Arão e dos seus filhos. Mais tarde, havia tantos sacerdotes que era improvável que um sacerdote oficiasse no incenso mais de uma vez em sua carreira. A oferta de incenso era o serviço mais ambicionado entre os sacerdotes e havia sorteio para se decidir quem ministraria o incenso nas cerimônias diárias todos os dias, pela manhã e pela tarde. Sabe por quê? É que muitas vezes Deus se revelava nesse momento. Quando o incenso subia por cima da cortina vazada e alcançava o Santíssimo, uma nuvem aparecia por cima do propiciatório e enchia todo o santuário de glória. A impressão que a nuvem de glória causava na mente do sacerdote era tão profunda que permanecia para sempre. Incenso assim, no serviço diário, é impressionante porque é graça. Mas imagina, oferta de incenso no dia da expiação, que é dia de juízo. Ah, isso me faz pensar, sabe no quê? Na imensidão do amor de Deus. Toda alma que no dia da expiação não se afligir será eliminada do seu povo. Quem não se afligisse deixaria de fazer parte do grupo porque em todas as festas havia muita celebração. Mas na festa da expiação era exigido silêncio, comunhão, aflição. Entre o sonido das trombetas no primeiro dia do sétimo mês até o início da expiação, passavam-se dez dias. Esses dez dias eram de preparação porque se durante o ano todo o santuário retinha os pecados de Israel contaminando o santuário, no dia da expiação o santuário era purificado. Então os pecados eram completamente retirados do santuário, definitivamente apagados. Que tal a gente relembrar a dinâmica da cerimônia diária? Vamos lá! Imagine que aqui nesta tenda está alguém buscando o perdão. Essa pessoa pega um cordeirinho macho do seu rebanho de um ano de idade, sadio, criado como um bichinho de estimação mesmo e o leva à porta do santuário. Diante do sacerdote, com a mão sobre a cabeça da oferta, o pecador confessa seus pecados a Deus que transfere esses pecados para a vítima. Com a ajuda do sacerdote, sacrifica o cordeiro. O sacerdote aplica o sangue nas pontas do altar e também nas bases do altar de sacrifícios, transferindo simbolicamente os pecados confessados para o santuário. Eventualmente, quando o pecado fosse de um sacerdote ou da nação inteira, por exemplo, a vítima seria um novilho. E a dinâmica era diferente. O sangue do novilho era levado pelo sacerdote para dentro do lugar santo e aplicado no santuário. O santuário ficava contaminado, mas o pecador voltava para a casa em paz, totalmente perdoado, porque seus pecados haviam sido deixados do santuário. Mas o dia da expiação era o dia do cancelamento dos pecados registrados no santuário ao longo do ano. Por isso, havia grande expectativa. Era dia de sacrifícios e oração. Nesse dia, o sumo sacerdote usava duas vestimentas. Uma simples, em linho branco finíssimo, e outra bem luxuosa, nas cores azul, púrpura e carmesim. Era abordada com fios de ouro e tinha um peitoral de doze pedras preciosas. A roupa luxuosa, com um peitoral de doze pedras preciosas, representava o céu, também representava o povo por quem o sumo sacerdote intercedia. Com as vestes douradas de luxo, ele conduzia as cerimônias diárias pela manhã e pela tarde. E organizava também a cerimônia de incenso no lugar santo. A cerimônia diária, com sacrifícios e ofertas de incenso, beneficiava o pecador ausente, que estivesse incapacitado de comparecer ao templo, mas em comunhão. Olha, eu gosto muito de pensar que seria uma espécie de benefício aos pecadores da última hora. E quando terminava a cerimônia diária, começavam as cerimônias da expiação. Os animais da expiação eram três especificamente, o novilho, o bode para o senhor e o bode emissário. Os dois bodes eram sorteados. O bode escolhido para emissário era afastado até o momento final da cerimônia. Muito bem, agora vamos acompanhar a dinâmica do dia da expiação. É o dia 10 do sétimo mês. O sumo sacerdote passa pelo lugar santo, retira as peças douradas da roupa de luxo e entra no lugar santíssimo, vestido em linho branco finíssimo. Ao entrar no lugar santíssimo pela primeira vez, carrega o turíbulo dourado nas mãos e oferece incenso diante da arca da aliança. O incenso prepara o ambiente e sobe ao céu, envolvendo todas as orações. A sala enche de fumaça e perfume. O sumo sacerdote ora. É como se o céu descesse ali, aceitando as ofertas e permitindo que o pecador se aproximasse da divindade santa. Pouco depois, o sumo sacerdote volta para o pátio, participa do sacrifício do novilho, toma uma amostra do sangue do novilho e entra no santíssimo, pela segunda vez no dia da expiação. Na sala do santíssimo, aplica o sangue do novilho no propiciatório e sobre o propiciatório. Então, sai de costas do santíssimo, aplica o sangue do novilho no altar de incenso e na cortina. Continua saindo de costas e aplica o sangue no altar de sacrifícios. Pronto! Na terceira vez, o sumo sacerdote entra no santíssimo com uma amostra do sangue do bode para o senhor e aplica esse sangue no propiciatório e sobre o propiciatório. Depois, sai novamente de costas e o aplica no altar de incenso e na cortina. Continua saindo de costas e o aplica o sangue no altar de sacrifícios. Com o sangue do novilho e do bode para o senhor, o sumo sacerdote faz expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Expiação redentiva completa! Percebe que a cerimônia acontece de dentro para fora? É como alguém que limpa a casa, a sujeira sai de dentro para fora, vai do santíssimo para o santo e para o pátio. E agora chegou a hora daquele bode. O bode que foi deixado lá fora, o bode emissário, que foi deixado à parte, lembra dele? Chegou a vez dele entrar na expiação. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as transgressões e todos os seus pecados. Então, ao final do dia, depois de encerrada a expiação redentiva, alguém trazia o bode emissário até o pátio para que o sumo sacerdote fizesse expiação com ele. Com as duas mãos sobre a cabeça do bode, o sumo sacerdote lhe transferia simbolicamente a responsabilidade, a culpa por todo o mal existente no mundo. Então, uma pessoa previamente escolhida levava o bode emissário para o deserto e o abandonava lá, vivo. No final da tarde, o condutor do bode emissário voltava. Então, a cerimônia da expiação era considerada oficialmente encerrada. Expiação punitiva completa. Veja no quadro que interessante isso. Todos os dias, nas cerimônias diárias, os sacerdotes transferiam os pecados para o santuário através do sangue de cordeiro, de novilho, do boi. Esse sangue contaminava o santuário. Mas uma vez por ano, na cerimônia anual chamada expiação, o sumo sacerdote transferia os pecados para fora do santuário através do sangue, do novilho e do bode para o Senhor. Sangue que purificava o santuário. Você percebeu que o bode emissário não morria? Ele não derramava seu sangue na expiação. Muito diferente da expiação que perdoa, que salva, porque a Bíblia diz que não há remissão dos pecados sem derramamento de sangue. O bode emissário não fazia expiação redentiva, mas punitiva. Esse bode era enviado para o deserto e abandonado lá vivo. Você percebe que esse bode é uma representação daquele anjo caído? Na cruz foi ferido de morte na cabeça e perdeu completamente suas prerrogativas de ser Deus. E é só uma questão de pouco tempo, então o mal será destruído completamente. Por isso o bode foi enviado ao deserto vivo. Observe que o sentido de expiação também é bastante amplo, mas nós podemos resumir que a expiação com o novilho envolve o povo de Deus na terra, sumo sacerdote e sua casa. A expiação com o bode para o Senhor envolve a terra e o céu, todo o povo e o santuário. A expiação com o bode vivo envolve todo o universo. A Bíblia diz que o próprio Deus é julgado por causa das acusações do anjo caído. Desde o ano 31, Jesus é o nosso sacerdote no céu. E desde 1844, Jesus ministra como sumo sacerdote e rei no céu. A figura principal no lugar santíssimo. Entender o ministério sacerdotal de Jesus no santuário celestial é fundamental. E já que estamos falando sobre o sacerdócio real de Jesus Cristo, vamos tratar um pouco desse assunto agora, porque é importantíssimo. Lembra do tabernáculo construído por Moisés? Daquele povo dividido em tribos ao redor do santuário? Os sacerdotes eram da tribo de Levi? Mas será que Jesus era da tribo de Levi? Sol da justiça, estrela da manhã, lírio do vale, rosa de Saron, Cordeiro de Deus, leão de Judá, Deus criador, grande eu sou. Jesus era da tribo de Judá, mas se Jesus não era da linhagem sacerdotal, então como pode ser sacerdote? É que em Jesus há especialidade. Você sabia que mil anos antes do nascimento de Jesus, Davi profetizou que Jesus, o Messias, seria segundo a ordem de Melquisedeque? E Melquisedeque foi sacerdote do Deus Altíssimo. Sem pai, mãe, sem genealogia, foi feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote perpetuamente. E veja esse verso que interessante. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. O texto diz que é isso mesmo, que Jesus é da linhagem de Judá e por isso não deveria ser sacerdote. Mas quem foi que o estabeleceu como sacerdote? Deus fez isso. Porque o sacerdócio de Jesus é totalmente único, é de ordem superior à ordem do céu. Sacerdócio eterno para interceder, sacerdócio esse que ele não passou para ninguém. Sacerdotes eram representantes de Deus na Terra, fazendo a mediação entre a humanidade e Deus, ficando no meio, porque Jesus tem mesmo essa vocação para estar no meio dos seus filhos, tem disposição para se relacionar, para conhecer e ser conhecido. Por isso Jesus não passou a sua vocação para ninguém. Ele não passou o sacerdócio para ninguém. Já vimos isso na sua investidura? Foi algo impressionante a festa de Pentecostes, quando Jesus foi oficialmente empossado para ministrar no céu como sacerdote rei. E se a tribo de Levi era a tribo de sacerdotes, a tribo de Judá era a tribo do cetro, da realeza. A Bíblia diz que o cetro não se arredará da tribo de Judá e que Judá é um leãozinho. O estandarte da tribo de Judá era o leão, em referência ao Messias, da tribo de Judá, da linhagem de Davi. E agora, outro ponto muito importante sobre o sumo sacerdócio real de Jesus. Acontece que Deus proibiu que sacerdotes também fossem reis, acumulando as duas funções. Mas esse texto, veja que texto interessante é este. Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, sobre Jesus, está escrito que ele, Jesus, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote e haverá perfeita união entre ambos os ofícios. Melquisedeque e Jesus, ambos reis e sacerdotes, perfeita união entre os dois ofícios. Sabe por quê? Porque em Jesus há especialidade. Ah, o santuário. Todo mundo sabe que Jesus é o Cordeiro de Deus porque morreu na cruz. Mas por que é que Jesus é o leão da tribo de Judá? No altar de sacrifícios, Jesus é o manso Cordeiro, a oferta que derrama seu sangue para salvar, para purificar os pecadores. Sangue do Cordeiro que anula a sentença de morte sobre a humanidade. Aqui, diante da Arca da Aliança, Jesus é o forte leão da tribo de Judá. Mediador enquanto sumo sacerdote, advogado e juiz enquanto sacerdote e rei da tribo de Judá, a linhagem real. Assim como os reis de Israel acumulavam as funções de defender e sentenciar, assim é Jesus no Santíssimo, advogado e juiz. É Jesus quem defende e quem dará o veredito final à humanidade. É isso que diz a maior profecia de tempo da Bíblia. Que 1844 é a data da expiação, quando Jesus iniciou o juízo investigativo, antes de voltar à Terra e dar a cada um a sentença previamente estipulada. No Santuário da Terra, no dia da expiação, o sangue era aplicado no propiciatório. Propiciatório é o nome dessa tampa aqui, na Arca da Aliança, porque dentro dela estavam guardadas as duas tábuas da Lei de Deus, os Dez Mandamentos. E a lei reclamava por justiça, exigia que o pecador morresse. Mas a graça, representada no sangue aplicado na tampa da Arca da Aliança, satisfazia os reclamos da lei. Afinal, o unigênito de Deus assumiria a culpa pelos pecados da humanidade e o sangue do Cordeiro de Deus pagaria o alto preço pelos pecados. Em cima do propiciatório, Deus mandou que esculpissem dois anjos. E o que é que esses dois querubins estariam representando ali, hein? Interessante que os querubins não foram esculpidos olhando para a cruz, mas para a Arca da Aliança, no Lugar Santíssimo. O Lugar Santíssimo representa o centro de comando do universo, o trono divino. Os anjos esculpidos sobre a Arca da Aliança falam do interesse dos seres celestiais pelo desenrolar do grande conflito entre Deus e seu inimigo, entre o bem e o mal. Porque hoje, no Santuário Celestial, os seres celestiais de todo o universo observam com especial interesse como Deus resolverá o conflito dos séculos, combinando perfeitamente sua justiça e seu amor. No Santuário do Céu está a eterna lei de Deus, sua justiça, mas lá também está Jesus com suas mãos marcadas pelos pregos da cruz, seu amor. Gente, quando penso que somente no Calvário o anjo caído deixou de ser amado pelos seres dos mundos não caídos, quando penso que somente na cruz perderam as simpatias que sentiam pelo anjo caído desde a sua expulsão do céu, ai, eu entendo melhor. Por que é que o apóstolo Paulo escreveu que a multiforme sabedoria de Deus se tornaria conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor? Porque principados e potestades observam com especial interesse o grande conflito em andamento na terra e comparam os argumentos do diabo e os argumentos do Criador. Imagine que Deus foi acusado pelo anjo caído de ser injusto e a destruição final do mal devolverá ao universo sua antiga condição de pureza. A expiação, que é a purificação do santuário que envolve todo o universo está no centro do Evangelho Eterno. É por isso que Paulo afirmou que o próprio Deus também está sob julgamento para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Veja só, que impressionante conflito cósmico. Existe tanta rejeição ao juízo investigativo e muitos se perguntam para que o juízo? Deus não sabe tudo? Claro que Deus sabe tudo. Deus é onisciente. Mas o juízo não é para Deus. O juízo é para o universo. Você lembra que quando o pecador levava o cordeiro até o santuário a fim de receber perdão ele confessava os pecados e pronto. Os pecados ficavam registrados no santuário. O sacerdote não perguntava para o pecador se ele estava sendo sincero. Sabe por que não perguntava? Porque essa é a tarefa do santuário. Essa é a tarefa de Jesus no santuário celestial. É ele quem comprova a sinceridade do pecador. E baseado nisso, Jesus apaga os pecados registrados no céu ou não. Devemos orar como o rei Davi orava. O apóstolo Paulo escreveu muito sobre o juízo. Paulo disse que estava certa vez dissertando a respeito da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Paulo dissertou a respeito do juízo vindouro antes ou depois do ano 31? Antes ou depois da cruz? Depois? Agora imagine Paulo falando aos berianos que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão. Paulo está falando aos berianos de um julgamento antes ou depois de 31? Depois. Paulo explicou aos romanos sobre um dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os segredos dos homens. Paulo falou aos romanos que Deus julgará os segredos dos homens antes ou depois de 31? Depois. Paulo, que iniciou o seu ministério depois da cruz, está nos dizendo que depois da cruz haverá juízo. E para que o juízo? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Há quem diga que a expressão juízo investigativo não aparece na Bíblia e que, portanto, não há julgamento investigativo? Mas as palavras milênio e ascensão, por exemplo, também não aparecem na Bíblia? E alguém aí duvida que Jesus ascendeu ao céu? Há quem diga que o juízo aconteceu na cruz e, portanto, Jesus não faz julgamento no céu hoje? Mas na cruz fomos salvos da sentença de morte eterna que estava sobre a humanidade é salvação passada já oferecida no Calvário por Jesus, o Cordeiro de Deus. Há quem diga que a purificação dos pecados ocorreu na cruz de acordo com Hebreus 1, verso 3, que diz depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mas é claro que houve purificação dos pecados na cruz, mas a purificação prevista em Daniel 8,14 nos salva do poder do pecado de hoje. É mediada no Santíssimo do Santuário do Céu pelo leão da tribo de Judá como parte do juízo investigativo? Há quem diga que o julgamento acontecerá na volta de Jesus e que não precisamos do juízo pré-advento. Mas é claro que a volta de Jesus será um juízo, mas será juízo executivo quando o universo presenciará a ira do Cordeiro, a ira do Cordeiro em ação para dar fim definitivo à existência do mal. Há quem diga que uma vez salvo, salvo para sempre e que quem está em Cristo não passa pelo juízo, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas isso é fato mesmo. Para os que estão em Cristo Jesus não há condenação alguma. Ainda assim, importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. Também está escrito que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, que Ele perdoa as nossas iniquidades e não se lembra dos nossos pecados. Perfeito isso, porque os pecados confessados são mesmo totalmente esquecidos por Deus e o pecador também precisa esquecê-los. Vão para o santuário ou vão para o fundo do mar. Por isso eu gosto tanto de pensar que meus pecados confessados estão no fundo do mar ou estão no santuário do céu com Cristo. Eles só não podem estar aqui no coração e é por isso que a mensagem do juízo pré-advento é de boas novas porque é a nosso favor. Então está tudo bem. Eu já não me preocupo com o fato de que Deus trará juízo todas as obras até as que estão escondidas quer sejam boas quer sejam más. A Bíblia nos apresenta a salvação em três tempos no calvário fomos salvos da sentença do mal no santuário somos salvos do poder do mal hoje e quando Jesus voltar seremos salvos da existência do mal para sempre. É na purificação iniciada em 1844 nessa purificação que tem sentido bem amplo que os pecados são apagados exatamente como no santuário da terra quando no dia da expiação os pecados eram apagados do santuário e veja que interessante a sequência do juízo investigativo na Bíblia na primeira coluna temos o capítulo 2 de Daniel vimos a sucessão de impérios e em seguida o império de Jesus Cristo representado pela pedra na segunda coluna temos o capítulo 7 de Daniel e novamente a sucessão de impérios depois o chifre pequeno o julgamento e depois o império de Jesus Cristo na terra na terceira coluna temos a sequência de Daniel 8 e temos também dois impérios que se sucedem depois o chifre pequeno igual ao capítulo 7 e na sequência a purificação do santuário que é o julgamento é nesse momento do capítulo 8 que Deus responde que ele tem sim um prazo determinado para fazer justiça aqui está o julgamento bem posicionado na bíblia outra vez no capítulo 7 impérios chifre pequeno julgamento reino de Deus no capítulo 8 impérios chifre pequeno e purificação do santuário que é a expiação e julgamento veja como o julgamento está claro está muito bem posicionado para que não haja dúvida alguma num mundo de tanta desigualdade onde os inocentes sofrem e morrem eu espero a justiça divina num mundo onde a lei da vantagem e da corrupção faz milhões de vítimas eu espero a justiça divina porque Deus vai aniquilar o mal para sempre amigo Deus ama as pessoas ele não deseja que pessoas sejam destruídas mas infelizmente pessoas estão fazendo escolhas erradas e sofrerão as consequências a destruição é um ato estranho a Deus que é criador e é amor mas é um ato necessário para aniquilar o pecado do universo é por isso que a Bíblia nos adverte de que o Senhor se levantará para realizar a sua obra a sua estranha obra para executar o seu ato o seu estranho ato que impressionante conflito cósmico impressionante também é essa cena no dia da expiação é que mesmo no dia da expiação havia sacrifício diário havia oferta de incenso no lugar santo mas havia perdão no dia da expiação expiação não era dia de juízo de acerto de contas quando leio sobre a oferta de incenso no dia da expiação eu penso no perdão que Deus oferece aos arrependidos da última hora eu gosto tanto desse pensamento porque eu vejo uma enorme graça nessa cena da expiação porque onde abundou o pecado superabundou a graça ó amigo hoje é dia de preparo especial hoje é tempo de reconciliação confissão de pecados específicos jejum e oração hoje é tempo de santificação porque pecado é coisa séria pecado mata pecado precisa ser confessado abandonado e então esquecido a vestimenta branca de linho finíssimo do sumo sacerdote no dia da expiação deve nos lembrar o tipo de caráter que os salvos precisam desenvolver desenvolvimento constante e gradual com total ajuda do Espírito Santo daqueles que verão Jesus voltando nas nuvens porque um dia acabará a intercessão e nesse dia a porta da graça se fechará para sempre o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo entre pela fé no santuário celestial e descanse no Senhor o Senhor